Existe um recurso dentro de qualquer loja virtual que poucas lojas dão a devida atenção e cometem um pecado imenso. Por quê? É uma área que vai gerar para o seu negócio diversos insights, diversas informações que vão ajudar você a melhorar e otimizar tanto a divulgação dos seus produtos quanto a maneira como você faz a conversão na sua loja virtual. Eu sou o Rafael Sousa, da Universidade de Commerce, e se você é novo por aqui, já se inscreva para você receber semanalmente os vídeos que a gente publica com novas dicas, novas informações para ajudar você na sua loja virtual. Esse recurso é a área de busca da loja virtual. A maioria dos usuários, quando entram em uma loja virtual, utilizam o recurso da busca para encontrar o produto que eles desejam. Ainda mais se a sua loja tiver diversos departamentos e categorias, é muito mais fácil para o usuário que está visitando você digitar o que ele procura no campo de busca para encontrar do que ele ficar navegando por todos os departamentos e categorias até encontrar o que ele deseja. E esse recurso de busca, na grande maioria das plataformas, consegue te dar informações valiosíssimas para que você consiga otimizar o trabalho na sua loja virtual. Toda busca que é realizada, você consegue armazenar os termos que estão sendo pesquisados para saber o que seus usuários estão buscando. Se eles estão digitando corretamente o nome do seu produto, para saber se você precisa cadastrar palavras ou termos alternativos no nome para que ele seja encontrado, você consegue saber se estão buscando por algo que você não vende, mas que você pode passar a vender, desde que exista demanda suficiente para aquilo. E aí, como você tem como medir quantas pessoas estão buscando por aquele termo, é um bom termômetro para saber se vale a pena ou não passar a vender aquilo. Outra questão é, às vezes a pessoa está digitando o nome de um produto que você não tenha, mas você tem um outro produto que pode ser usado no lugar daquele. Você pode sugerir com uma opção, com uma alternativa para que aquele cliente compre. Então, quando você tem todos esses dados, através das buscas que são realizadas dentro da sua loja virtual, você tem uma rica gama de informações de marketing para você fazer anúncios dos produtos que mais tem demanda, para você organizar a vitrine da home da sua loja virtual pelos produtos que são mais pesquisados. Então, você entendeu que existem lá 5 ou 10 produtos que são os mais pesquisados na loja. Você pode priorizar, exibir eles logo na vitrine da sua home, para que a pessoa, na hora que entre, já encontre aquilo, já que existe uma demanda maior daqueles produtos. Você pode passar a considerar vender produtos que você não vende, já que estão tendo demandas sobre eles. Então, você consegue extrair uma série de inteligência dessa pesquisa, desses relatórios, e aplicar na sua loja virtual para conseguir, dessa maneira, aumentar o resultado e a conversão do seu negócio. Porém, poucas lojas utilizam essa inteligência toda. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estiverem vendo essa aula vão pensar assim, pô, realmente, eu tenho o meu recurso de busca na minha loja, mas eu nunca me atentei a verificar os relatórios que estão buscando, e mais, além de verificar os relatórios, conseguir extrair uma inteligência desses relatórios para conseguir reverter isso de retorno positivo para o seu negócio. Então, a partir de agora que você entendeu que é necessário fazer essa análise toda, e os benefícios que isso pode trazer, passe a usar semanalmente, a verificar o que estão buscando na sua loja para você aplicar isso no seu negócio e extrair os resultados positivos que pode proporcionar para a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Obrigado.